A HB, ela tem o compromisso de garantir sempre a alta qualidade dos seus produtos e disponibilidade. Isso também vale para as tintas, sempre a mesma qualidade e sempre disponível para a Protein Pega. Nós temos várias embalagens para as tintas. Nós podemos fornecer as tintas e vernizes em latas de 900 mililitros, em galões de 3,600 ou em baldes de 18 litros. Os solventes retardadores e endurecedores, eles podem ter 100 mililitros, eu posso ter a lata de 900, 5 litros e também em galões de 20 litros. Nossa linha de tintas, para realmente ser completa, nós temos vários produtos para ajudar em qualquer tipo de impressão. Além do branco tradicional, nós temos um branco extra opaco, quer dizer, muito mais pigmento para dar mais cobertura. Também temos o prata extra opaco. Se eu quiser reduzir o passar das tintas, nós temos os vernizes transparentes, um para cada linha. Se quiser aumentar o brilho, nós temos vernizes de alto brilho. Para quem for fazer quadricotomia, pasta de retícula, para reduzir a força das cores, sem alterar a viscosidade das tintas, sem alterar a reologia e a tixotropia. Para a tinta de dois componentes, nós temos o endurecedor normal e o endurecedor especial, mais poçante, e não altera a viscosidade das tintas. Na linha de solventes, além do solvente de diluição, nós temos o solvente de limpeza, tem o solvente de estireno, para melhorar a ancoragem das tintas, em isopor. Nós temos solventes antistáticos. Caso o substrato acumula muita carga estática, nós podemos colocar na tinta para ajudar a impressão. Retardadores, para reduzir a velocidade de secagem, reduzir o risco da tinta de tupir na tela. E também temos, para a tinta TDC, o agente de fosqueamento. Caso você queira uma tinta de dois componentes, fosca. HB, mais completa do que nunca. Só para servir você. Gostou da dica? Siga a HB nas redes sociais. Inscreva-se nos canais da HB. Curta. Compartilhe. Em breve, mais dicas de serigrafia para você.